Na próxima quarta-feira, dia 17, os servidores públicos que compõem a frente de luta em defesa do serviço público e dos direitos trabalhistas realizam uma manifestação em Cuiabá. E sobre esses e outros assuntos eu converso ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep Henrique Lopes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, é um prazer estar de volta no Jornal do Meio Dia. Presidente, essa paralisação de advertência aí na próxima quarta-feira é também porque os professores não concordaram com o parcelamento que é legal e que todo ano deve ter e que o governo resolveu dividir. Perfeito. A categoria, inclusive, tem um indicativo de greve aprovado para o mês de agosto. Estamos em estado de greve e esperamos que nesse período haja a sensibilidade necessária por parte do governo para se evitar que tenhamos uma greve por prazo indeterminado aqui no estado de Mato Grosso. Os trabalhadores da educação viram aí já no início do governo, o governo tomando um rumo totalmente diferente daquilo que foram suas propostas e promessas de campanha e inclusive ameaçando aos trabalhadores sobre a conquista que os mesmos tiveram na greve de 67 dias, que foi a política da dobra do poder de compra. Além disso, o governo... Isso também está em risco? Perfeito. Os profissionais de educação podem perder essa conquista? Até porque a reposição salarial dos trabalhadores da educação é uma mistura do percentual da dobra do poder de compra mais a correção anual, a correção da inflação. Além disso, esse governo suspendeu o concurso público e até o presente momento não disse qual é a data da realização do novo concurso público num contingente de trabalhadores que tem mais de 50% de contratados temporariamente. As condições de trabalho no espaço da escola continuam praticamente as mesmas. E a gente observa da parte do governo a mesma política do governo anterior que era a política de desvio de finalidade das receitas da educação. Há exemplo de algo em torno de 300 milhões que sairá da educação esse ano para contribuir para o fundo de previdência. Há exemplo da não observância da Constituição do Estado que determina a aplicação dos 35% das receitas na educação. E ainda a mesma Constituição diz que se o governo lançar mão do dispositivo de isenções e renúncias fiscais, a educação tem que ser observada. E o governo não tem feito absolutamente nada nessas questões. Então não dá para poder aceitar a tese de que o Estado está sem recurso, uma vez que a política fiscal do governo é que está inviabilizando que os serviços públicos sejam ofertados à sociedade com qualidade, porque o rumo que o governo está tomando é totalmente adverso daquilo que nós esperamos e daquilo que foi, inclusive, suas propostas. O senhor elencou aí três pontos e o senhor citou aí a Constituição. Três pontos de caráter legal. O Sintep está querendo dizer o seguinte, o governo não está cumprindo a lei. Perfeito. É um governo que, inclusive, é oriundo do Poder Judiciário e dispensa qualquer orientação por parte do sindicato de que os 35% é legal, que a observação dessa questão da renúncia fiscal também é legal, de que concurso público a cada dois anos é legal e, portanto, esperamos desse governo minimamente que faça aquilo que prometeu durante a campanha e de que estaria cumprindo com a lei e estaria, inclusive, realizando concurso público, valorizando os trabalhadores da educação, valorizando os serviços públicos. E se o governo manter essa lógica, essa política, que é a mesma implementada pelo governo anterior, nós vamos ter mais quatro anos de dificuldade aí para avançar na qualidade dos serviços públicos de modo geral. Presidente, as dificuldades financeiras, econômicas do governo de Mato Grosso, em função do governo anterior, são dificuldades reais. Mas, na opinião do Sintep, havia a necessidade de fazer o parcelamento desse 6,22% e estender a quitação desse reajuste até o mês de janeiro do ano que vem? Com certeza não. Mato Grosso, apesar dos problemas deixados pelo governo anterior, não deixou de produzir. Inclusive, o Estado continua sendo campeão na produção de grãos. Enfim, uma série de... a política econômica do Estado de Mato Grosso não mudou, porque mudou de governo. Então, aquilo que eu disse anteriormente, se esse governo já tivesse observado aquilo que manda a Constituição, no que diz respeito às receitas da educação para a educação, nós não estaríamos falando de ausência de recurso para o setor. Agora, presidente, o que é vital que o governo cumpra para evitar a greve? Por exemplo, se o governo não cumprir com o pagamento imediato dos 6,22%, aí tem greve? A categoria listou, no mínimo, três questões que o governo precisa de fazer de imediato. Essa questão aí da reposição salarial tem que vir na íntegra, até porque os trabalhadores aguardaram isso de... por seis meses, isso refere-se à inflação, medida de janeiro a dezembro de 2014. Essa é uma questão que a categoria não abre mão, o governo precisa de quitar essa situação. A questão também do concurso público, o governo precisa de dizer qual é a data da realização do concurso público, e o governo do estado precisa de trazer um calendário de melhoria das condições de trabalho das unidades escolares, porque ninguém aguenta mais a situação que os trabalhadores estão tendo para desempenhar o processo de ensino-aprendizagem. Além das condições de trabalho, o problema de conservação das escolas? Perfeito. E continua o problema? Continua e o governo, que não tem seis meses, tem seis meses de governo, mas desde quando foi eleito, teve a equipe de transição e que com certeza conhece qual é a realidade que as escolas estão vivendo hoje. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço e convido os servidores públicos e a população para o ato do dia 17, que é um ato em defesa dos serviços públicos e dos trabalhadores em modo geral. Muito obrigado.